Passando no início do vídeo pra dar uma dica pra vocês, hein? Sabia que todo esse conteúdo que você tá assistindo no YouTube, ele acontece antes, nem em live? E na NemeTV, 3 horas da tarde, todo dia? Tô falando, pô, tá na descrição. Então se quiser assistir todo dia live, tá lá, 3 horas. Valeu? Fica com o vídeo. Eu não sei, eu só acordei, ele já tava meio... Não tava funcionando? Pega o teu irmão, pô. Ai, é verdade. Tem que ver se tá aqui em casa, ele sai, coelha. Porra, sai com o carregador, pica, mano. Ele tá namorando com o carregador? Ai, eu não sei, né? Tem que falar coelha, né? Comigo. Vambora, wizard. Dá, dá. O Gannick parece que é burro, mas daí eu... Eu peço bem atenção aí, que eu vejo que ele é dentro. É porque é genial. Buzina do inferno. Ah, buzina! Buzina! o 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 não Subiu melts um musa dos opa da pb p Para, para! Desgraça! Para com esse negócio! Não é louco, pô! O cara não para, que louco! Tá buzinando a cabeça dos outros! Me para esse moleque, pelo amor de Deus! Tira isso dele! Você aqui quis colocar essa bosta? Nossa, é 1.4 aqui. É, achei aqui também. Ah, não é 1.4 não, é 1.200. É, achei... Tem rampo aqui, mano. Não, valeu. Eu tenho suportes. Acho que tem, mano. Tem, acho que tem. É, vou falar que tem, mas depois não tem. É melhor falar que achar, né? Cai em cima! Cai em cima, King. Nos, Oxi, verdade mano, nos, moleque. Sabe, eu tenho suportes. Tô chegando. Tô chegando, chegando. Para um Dacia. Você tem carro aí ou? Não, não. Tá aqui. Vou buscar o Las Noria lá. Tô vendo um aqui, ó. Eles vão bater. Bateram? Não, não, não. Vazaram, eu acho. Eles iam procurar a gente, eu acho, velho. Eles sonham pra aberto, galera. Ah, não tá meio, velho. Bateu em mim. Vamos bater, vamos bater. Tamo chegando. Tão passando aqui, espotando. Fala no morro em cima, vocês ajudam. Bateram em mim, bateram em mim. Bateram na casa. Não morro lá em cima? Ah, vou bater direto. Ok, dois, ok, dois, ok, dois. Só tem um vivo, só tem um vivo. Um vivo, um vivo, na casa de varanda. Um vivo. Tá na varanda ainda. Na varanda lá em cima? Isso, na varanda. Ele tá na varanda. Aqui, 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 ó. Essa aqui, nas varandas aqui, ó. Pulou, 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 King. Nossa, me deu muito dano aí, mano. Boa. Boa. Seu é boa, ele vai cair. Tu cai daí, tu achou uma cara, mano. Cuidado. Tem cada lado, tem cada lado. Cuidado. Cuidado. Ai, como é que você vai daqui? Carro. Corri. Ai, doido. Ai, tô passando no aberto, mano. Tô passando no aberto. Vai, vai bater no... Tá batendo com ninguém. Bateu, eu acho. Bateu, bateu, bateu. Da nega, estou na nega, estou na nega. Pegou na negativa. Tem que subir mais ainda. Tem que subir mais ainda. Só não pode cair, mano. Bateu tudo ali. Bateram? Bateu, bateu. Ficou na negativa, ficou na negativa ainda. King, King, não cai, King. O da nega tá onde, Bionic? Tem um comigo, tem um comigo, tem um comigo. Lão, na frente. Dá contra mim, guys. Dá contra mim, guys. Vou tentar, calma aí. Vou subir aqui, eu morro. No Q1 aqui. Boa. Tem comigo, tem comigo. Só dá contra mim. Tem outro aí. Só mais um aí. Tem um inimigo, tem um inimigo. Tem um inimigo, tem um inimigo. Tem um inimigo, tem um inimigo. O que é que é? Vem, vem comigo, vem comigo. Toma comigo, Bionic. Bora, bora, bora. Bora por fora. Só tem um. Comigo. Tá aqui, tá aqui. Passou pra casa. Vou rir lá. Qual casa? Qual casa? Atrás dessa casa aqui, ó. Pegou o carro. Pegou o carro. Quer ir embora. Vai embora sim. Vai embora sim, pô. Vai embora sim, pô. Vai embora sim, pô. Swipe, isso é um? Não, não, não. Peguei duas pessoas. Matei um. Confia que você vai fugir, meu filho. A igreja tá safe? Não, eu já tenho, meu filho. Tá. Eu acho que eu vou pegar a igreja, velho. Ué, aqui na casa parece ser um... Eu tô quase safe, viado. Tô vendo um... Um dá assim, mano. Cuidado. Pode ser com o mais cara. O cara não tá safe, não. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair, esse cara. Vai bater nele? Não, 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 não. Não tá não, cara. Abriu uma aqui na igreja. Ele tá correndo pra aberto, ele correu pra aberto. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ponta amarela, ponta amarela. No meio da água. Bora jogar nele. Calma aí, Sion, meu Deus. Calma aí, Sion, calma aí. Ah, a gente deve ter te pulando na água, esse cara aí. Não, pulou não. Ué, tem dois? É mais de um, cara, é mais de um. Joga na água, joga nesse cara aqui, ó. Joga nesse cara aqui, ó. Eu cuido da casa. Não, tá no... Nossa, eu tenho um H. H.I. Eu tenho um H aqui, eu tenho um H. Deu B1 na casa, deu B1 na casa. Tem mais um comigo. Relaxa, vou fazer H aí, fazer H aí. Tem mais um contigo? Tem, tem mais um, tem mais um. Ele tá aí, Bionic, nessa casa ainda. Vamos comer ele aqui. Bora, bora, tá comendo. Vem junto, vem junto. Casa verde aqui, ó. Casa verde, casa verde. Deixei muito minhado, deixei muito. Não, não consigo, não consigo. Pega aqui, pega aqui. Vem aqui, tá na casa verde. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Olha o gás, vamos pegar o carro, vamos pegar o carro. Dá pra ser, Ficinho. De. É, ele tem que sair. A gente pega aqui o dele depois. Nossa, cuidado esse gás, dá muito dano, louco. Ah, não é safe, Bionic. Não, louco, não, louco. É, não. Você pegou aqui o dos caras? Do cara que caiu? Não. Eu peguei uma. Não, mas ele vai morrer pro gás. Não, do cara que caiu pro gás, pô. Pô, pra granada. Ah, tá. Pegou. Tá saindo, tá saindo lá. Eu deixei ele muito minhado. Nossa, acertei tiro. Aí, eu por onde, Edu? Ele tá dentro do negócio lá, querendo hilar o mano, eu acho. Ai, não, ganha aqui, ó. Nossa, mano, fechou, Duco. Tem que ver que time que é. Bebeu alguma coisa. Inogue. Ainda tem que jogar na maré no meu. Não tem que jogar na maré no meu. Não tem que jogar na maré no meu. Tá na facinha no meu. Volta pra casa. Tem que ver, eu ia querer passar. Ele deve ter pegado os kits do mano. Oh, essa aqui, ó. Essa aqui é a famosa. Tá vendo? Eu acho que não tem que jogar na casa. Ah, vamos embora. Vamos, vamos. Vai se foder. Tira. Filha da puta. Olha como é que tá no ponto amarelo. Oi. Na casa tem um cara lá no... Tá limpo aqui. Mas tem cara no outro lado. Cuidado. Hum, do outro lado tem gente? Sim, sim, sim. Ah, tem que ser aqui mesmo. Cuidado. Pra você salvar. Cuidado. 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 ainda não tem um cara desse lado aqui já, tem muito nele vou botar um celular para carregar, senão vai demorar demais tem muito toro meus na ponta tem um bem aqui no campo da ponte, e outro bem aqui Tem cara em todo lado, mano. Tem cara do outro lado, um dash, mano. Derrubaram. Dá pra ajudar o Bionic não. Vou desaparar um smoke. Tem que renovar no carro. Tem uma nega aqui, não tem? Não é nega não, mas é aberto ali. Vai deixar o carro corvo, é GG, mano. De onde? Por aqui, assim, ó. Do outro lado da rua. Caralho, esse cara aqui, velho. Um gás, um gás, um gás, tá vindo. Deixa eu estragar, aproveita que eles estão jogando. E aí, gente, um gás, ó. Ei, deixa eu... Tem que ir, mano. Fala Irmão! Aqui tamo! Caramba! 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 T технологレ Teresa Racuzla Tchau, tchau.